Um grupo de mais de 20 jovens invadiu um restaurante no Caixo de Sodré na manhã de segunda-feira. O proprietário do estabelecimento tentou defender-se, mas foi agredido de forma violenta. As imagens do sucedido, que entretanto começaram a circular nas redes sociais, podem chocar os mais sensíveis. A nossa repórter Tiziana Xavier vai estar em direto do local para nos dar mais detalhes. Não perca! Aplausos